Eu acho que normalizou, tinha dado uma queda na minha internet do nada, sem que abrir a live. E batata, boa noite. Enfim, vamos lá continuar essa campanha, que eu estou bem no finalzinho dela, né? Vou ter que tomar de bater essa invasão aqui. Não faltou muita coisa, já que a gente bateu na maioria deles. Então, estamos aqui com essa galera aqui. E aí, Gabriel, boa noite. E seguimos pela floresta, que eu falei que eu ia atacar lá, né? Para de sair exércitos. Só não adianta a noite ficar batendo neles. Exércitos do Ifrit, está aqui brigando com nós ainda. Er傷 a distância! Dez chor e descanso! O Pestilence é tudo. O Pestilence é tudo. Para jogar Diablo de Vampiro, vi Horizon, eu nem tenho Horizon, mano. Eu tenho tanta coisa pra jogar no caminho aqui também, na fila, que dá nem pra eu pensar em jogar Tenho realmente muita coisa pra jogar na fila Comanda as bases do Doutor da Peste e o Doutor da Peste é o Festus Esse cara aqui Tem pouco fantasia, mas os curtos que eu ia bater neles, então vamos pra cima deles E a malade Tá acirrada, é bom para o mal de todo mundo Tem uma cidade de se repou mais aí Tava apertando porque não tava ouvindo nada Como vocês não tão ouvindo nada? Tá normal o áudio, mano Ah, esqueceu de ligar o fone Tava que sentido E esse bagulho aqui, não tinha visto aqui não Hora da Pestilência, Doutor Imortal Alcance rançoso Quero alcance rançoso Você não pode escapar da morte definitivamente Bem, você pode, mas não sem uma educação acadêmica Por assim dizer, a maioria eventualmente sentirá o firme cruel aperto da enfermidade De uma forma ou de outra Márcia Pega BANDA Alcance Loca Alcance Abertura Ataca assim Enfim Ap zaczy T martes Abertura Cima O mundo vai cair Asgard primeiro De contrário, estou achando o novo livro dos Recores uma porra Eu não testei ainda, Batata, então não sei dizer Desde que eu não sou o DLC, eu só toquei nessa campanha aqui Mas se ele te força sempre a estar em batalha, meio que faz sentido pros anões Afinal sempre tem uma coisa para você arriscar ela do livro Se você está arriscando a comunidade já não fica puta Eu estava batendo no Malos com a sua lâmina escura Eu, você tem que ir para mim Correja, morrendo com a sua luta O Dragão Chagote 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 Fechar esse time Pronto, agora tem um exército decente aí para brigar Depois eu cerco agora do Dan Sujão e de resto fiz tudo. O Dan Sujão está sem nenhuma peste, né? Vamos resolver isso Estava ganhando a tacadeira de resistência projétil. Então deixa aí. Você está sem. Com esse jeito de manutenção E tem esse aqui de Vídeo Vanguard também. Sem Vídeo Vanguard não dá pra gente fazer nada, né? Infecciona esse cara aqui Estou pronto Bastante anão pra brigar aqui Eu não estou com pressa pra testar. Realmente eu não vou conseguir Tem que terminar minha campanha do Divinity que eu estou enrolando lá. Do Baldur's Gate também Que eu estou enrolando pra caramba Vou chegar pra todas essas coisas aí. Eu talvez dê uma pausa no Warhammer de novo Só pra voltar com o hype da galera no início do jogo Aproveito pra zerar esses outros jogos em cima Talvez comece o Cyberpunk ou Red Dead que eu estou aqui na lista pra jogar também Enfim, tem muita coisa pra jogar, então não estou nem preocupado Tão cedo com isso Ah, está barato Vamos lançar rancores lá atrás Na verdade, não só isso Tareador de Goblins também Vou botar aqui em um terchilaria e vou lá pegar essa galera Quer dizer, não tem ninguém namorado Já está barato É Tá acertando ele de papel, joguei um pro rede com ele Tá acertando ele de papel, joguei um pro rede com ele Tá acertando ele de papel, joguei um pro rede com ele Tá acertando ele de papel, joguei um pro rede com ele Tá acertando ele de papel, joguei um pro rede com ele Tá acertando ele de papel, joguei um pro rede com ele Tá acertando ele de papel, joguei um pro rede com ele Tá acertando ele de papel, joguei um pro rede com ele Tá acertando ele de papel Tá acertando ele de papel, joguei um pro rede com ele Então é esse projete aí Se eu vou subir ali, esse Jirocóptero vai derter Aqui já era Vou pegar aquele Jirocóptero ali Tem um matador aqui né Bebe pra caralho Inferno de tudo Vá pra caralho Vai no bar de rato Ele vai se arrepender Ela fica destruindo Ele vai destruir Coloque-os! Falou para não pensar nem com os lobos. Agora pegou. Agora é só a negría, as cartas estão na praia. Agora é só a negría, as cartas estão na praia. Não é só a negría, as cartas estão na praia. O maior daemônio de Nurgle. Não é só a negría. Não é só a negría. Eu vou destruir eles. Agora vou pegar uma dessas tuas, que tem muita. Bota para cá para usar a cura. Temos que seguramente não é peca. Certo, estou aqui. Devemos nascer sobre as cartas de canções. Não é só assim, não é só tudo para jogar? Vem. Tá chegando os reforços aqui, você é melhor sair, você é a moeda. Prank sai todo mundo, vocês tão apanhando pra caralho aí, tem muito prolete cuidando de vocês. Os anéis do caso também tem que cuidar do assunto agora. Vem, acabou pra vocês. Só snipada. Spoiler da sessão do RPG de amanhã aí. Tentei uma mosca minha aqui velho. Temos um rebelde aqui gente. Mas aí, o Dupdant tá lá atrás. Agora pronta. E eles tão seguindo a perdida ali. E aí, só que faltaram. Fácul, Zanf. E aí, Trolls. Decair! E aí, tio, boa noite, tudo bem. I'm a greater demon of Nurgle, haha. Joyous destruction! Oh, look! Oh, look! The point is ours! Oh, look! 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 Eles estão arruinados! Solta os voadores! Vem para eles! Minha capa de cura Vai precisar mais de cura aí, vocês Vai precisar mais de cheiro Vai precisar mais de cheiro Vai precisar mais de cheiro É o que eu quero dizer O que eu quero dizer O que eu quero dizer Eles vão descer E esse grandeiro me quebraram aqui A dor de cobrir A dor de cobrir A dor de cobrir A dor de cobrir Viver Vai precisar de que se empregou A dor de cobrir lassen Vou pegar o cheiro A dor A dor A dor A dor A dor A dor Apoio! Apoio a defesa! Quero dar as caras por causa do Strombel Você está na frente para destruir Aladrin Gutt! Waddle! O Pox Lord! A Wund... O Pox Lord! O Pox Lord! O Pox Lord! O Pox Lord! A Wund... O Pox Lord! Mato! Eu sou o Lord Magna! Não parece, mas esse bichinho deu empetáculo. Será matador mesmo com armadura quase zero. Quando? Mato! 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 Estorca! Se precisar tirar rápido, tem que tirar perto Tem que tirar perto aí Aеhm Aehm Aehm O Noggle Aehm Beleza, que galera? Agora percebi-o Agora percebi-o Cripe-o 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 Eu preciso ser doido Cripe-o 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 Aí tem que dar uma volta pra pegar uns caras Nós somos a Plague, spread Nurgle's love! Warriors of Nurgle! Nós somos a Plague, Plague and Sealf! Flavba e o inferno das Todas as Duva, mudei a Rap! O Flavba e o Flavba e o Flavba, grita-lhe. Flavba e o Flavba, flava-lhe! Eu quero ir para nós! Beleza, pelo menos as torres pararam de tirar na gente, as barricadas vêm embora. Estou perseguindo porque um desses exércitos aqui estava do lado de fora com um reforço, só para evitar que ele conseguia fugir com exércitos quase full ainda, o problema é só os portão agora. Então, vamos lá. Não vale tempo de matar a unidade inteira, mas vai dar para machucar um pouco. Tá ótimo. Ok, vou explorar e ocupar essa daqui. A barba boa parte dos anjos dele morreu. Agora a gente chama Pútrido e vamos bufar as moscas. Na verdade, é essa moscas aqui. É essa moscas aqui. Bebre transmitida pelo ar. O ar que a maioria das criaturas respira trata-se de mais uma via de ataque para Nurgle e suas inúmeras contagens distintos. Ataque corpo a corpo mais 5, força do ar mais 12%, mais 15% de distância projétil para furas do caos, putrimoscas, moscas empesteadas, canhas de guerra, crias do caos, sapo pútridos e ogro pútridos. Veja o que os pais encontram, filhos! Ok... Morde Heinz atacada... Nem lembro por quem. De qualquer forma, vamos fortificar essa região aqui. Eu tinha que deixar alguém saqueando para fazer a batalha do rapazinho ali. Só a falta deishman, pode ficar bem... Tá apontando só um totó de crescimento vai ficar bom... É, você consegue saquear, aí só vai faltar esse turno. A mãe tá achando de espalhar peste para todos os exércitos aqui. O exército atual do Cargon louco, qual que é mesmo? É, o do Maduro. Eu poderia, talvez, repostar o movimento e atacar uma torca. Vou deixar a galera com o vigor perfeito também. Vou aproveitar que já estamos aqui mesmo. Mas o grande livro de cronches... O grande livro de cronches permanece full. O grande livro de cronches permanece full. Muito obrigado pelo recebo de 44 meses, Cristiano. Olha pelo apoio. Descobrigida. Ah, eu lembrei de uma coisa que eu tava fazendo aqui, hein? Procurei da coroa. Ainda é que tá em algum lugar aqui dos leis do sul, né? É por isso que eu tô avançando pra cá Porque até agora não apareceu nada Aí eu passei aqui Como é que eu tinha falado que era o nome do bagulho? Né, desfiladeiro Esqueci qual que era a parada Meio das férias para todo exército da facção Reposição em território estrangeiro Completamente reposto Fazer os dois O combo perfeito Desses heróis de Tamarcon É colocar esse cara que repõe seu exército Completamente E colocar o Kargan que repõe seu movimento Essa batalha repõe tudo Ataque próximo E por aí vai Darkling Frink As God The plague Which Cursed Hum Ok Esqueci qual que era a palavra que o jogo tinha colocado para onde estava a coroa mas era alguma coisa de passagem ainda nas montanhas indo pro reino do sul só falta eu ter que parar em cima da catarim né velho a gente tem tantos inimigos que ela tá atacando eu vou ter que ir lá resolver inclusive hoje eu vou tentar encaixar um pouquinho do divinity ainda vou jogar umas duas zonas de Warhammer depois vou meter o divinity pra acabar aquela ilha que a gente tá lá que tá bem no finalzinho E aí capacidade rápida, apresenta um pouquinho mais rápido, porque é muito barco 3.000 por um pacto de não agressão, eu não vou aceitar não porque se a coroa estiver aí o Kalsak está ali ainda para brigar com a Katarin a parte engraçada é que o Grom realmente seguiu a lore dele, está atacando o Vortex, um dos únicos orcs a chegar ali e realmente ele é o único orc que está no Vortex 3.000 por um pouco nem sabia que vocês estavam aqui sem problemas o Durrto voltou o deserto dele está bem fraquinho está preparando um cometa de boas-vindas para mim ali o 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 a gente tem um comitê de boas vindas esperando aqui mas eu acho que tu não vai querer ir lá não Então vamos fazer o nosso comitê Cadê aquele carinha que me dá o subterrâneo o 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 todo mundo quer pegar um pedacinho de o vou tirar um cara, não tem nem o que fazer o 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 só que eles são de 240 ainda sei lá de onde o 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 acho que os que eu tinha que fazer eram esses o 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 se eu vou voltar para cá quero montar um exército para o Império o 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 Nicholas abriu dark souls essa eu queria ver nada como a primeira experiência de você jogar dark souls na sua vida o inclusive saudades o 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 talismã agora vamos ver o se eu vim aqui é da arca negra para ficar o mais longe possível que o plano aqui é bombardear eles até eles pedir a ele e temos os meios para tal o 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